Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba com mais um vídeo de Overwatch pra vocês e dessa vez é o lugar de BuzzJump Um robô, ataque básico dele, ele vira uma Sentry Gun, fica parado no lugar, ele se auto conserta, se autocura Personagem super apelão, se você estiver com raiva do jogo, estiver perdendo direto, você bota ele Sai atirando, matando todo mundo, vocês vão ver daqui a pouco Não sei se eu vou conseguir, mas geralmente eu consigo Tô perdendo muitas partidas, seguida eu boto ele, chega a ser sem graça Ó, vira Sentry Gun Mas que maneira aqui que ele é meio madeira Tem aí numa caixa 5, 4, 3, 2, 1 Estão vindo, só esperar e meter bala Ó Ó, já rodou Agora eu tô me consertando, ó Tem outro Só fica vulnerável quando tá se consertando e quando tá recarregando Ó, já matei, dois Outro Falei que não tinha graça Ah, fui recarregar, nem mole Já tava em chamas ali já Bichação feia essa Só voltar lá pro lugar A plantinha, a mão dele com a plantinha Quebra aquele escudo mole também Ó Ah, esqueci que tem passagem por aqui Malditos vieram por trás, cara Olha lá Tem passagem por aqui, eu esqueci Abate duplo Pela Freacy também ceguinha E os caras chegando Armadura, quem quer armadura Cadê? Fica aqui, ó Armei e já era Eita Já era pra mim Mas matei mola Dei 91 de dano em um ali Porra, nem vinha tomando esse step todo Pra mim, ele tinha sido um tiro só Eita Ainda bem que é a counter dele De longe dá um step com o matar rapidinho Posicionar num lugar que matei Não consigo me pegar Todos segurem O cara morre Ó Lá em cima Saí Ah, apertei o botão errado Merda Não me serviu pra alguma coisa Apertei o botão errado O cara Fui recarregar Apertei o Botão de ult É que eu troco os botões Botei o ult no R E dá nisso Aí nos outros FPS O R que recarrega Faltam 60 segundos Não morre não Caramba Que demora pra morrer Mano, a minha tela aí tava tomando aqueles tiros todos ali Na tela dele não tava tomando tiro nenhum Estranho Tudo bem Tudo bem Vou dar essa pichação Gostei muito não Eu tô na mira dele Tô na mira nada Cadê? Até sem graça jogar com ele Ó Apareceu Mete bala Apareceu o outro Tempo extra Cadê? Sai de trás da Na navezinha Pá Tenha medo não Tenha medo não Tá boa Vitória 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 Viguetinho na mão Olha lá Jogada da partida Tinha que ser né Aquela lá delícia Matei geral Bate duplo Vou matar esse aqui também, eu acho Matei Achei que parecia Abate triplo Abate individual 12 individualmente Vou botar em mim ali Humildemente Partida foi boa Matei 12, morri 4 E é isso aí, pessoal Valeu, falou, fui Start twerking like molly Don't pop it like molly